Os réus da farmácia, vereadores, imprensa, assiste pela TV Câmara, Net Câmara, boa tarde a todos. Em nome da Nivea e o Marcelo da Comunidade dos Superobas, eu cumprimento a todos que estão aqui, nos prestigiam nessa tarde, e daqui a pouco eu falo sobre o assunto dos agentes comunitários. Sr. Presidente, Transcid, há poucos dias atrás, não só eu como outros colegas vereadores, mas cobramos aqui o tempo todo para que seja feito justiça. Os ônibus sempre lotados, matando horário, enfim, várias irregularidades. Ana Paula, ela andando dentro dos ônibus, não só ela, como na época também vereadora, época, né, vereadora Lohan na França, eles trabalharam juntas aí, na parte da madrugada, pegando ônibus, enfim, mostrou muita coisa errada. O que me chamou a atenção, Sr. Presidente, pouco tempo atrás, onde que a empresa Transcid, o Sr. Felipe, ele simplesmente deixou, ele cobrava das empresas menores, das empresas pequenas, um valor exubitante aí, no valor de quase 200 mil reais por mês, e deixou de devolver para eles quase 900 mil reais. Isso foi, já que eu falei antes, que eu sempre estava cobrando aqui. Roger Viegas, lembra disso, também fez essas cobranças. E não adianta, Sr. Presidente, quanto mais você querer fazer covardia com a pessoa, pode ter certeza, Deus não dorme. E o que está acontecendo agora, Sr. Felipe, é as consequências das coisas que o senhor faz com essas pessoas. Não adianta o senhor pensar que você está acima de nada, porque não está Deus acima de tudo, então não adianta você querer pisar nas pessoas, até mesmo nessas empresas pequenas, fazer o que o senhor fez. Está aí o resultado, pode ter certeza, faço parte da comissão, estou aqui hoje para julgar esse caso, e nós não vamos furtar de votar esse projeto. Nós vamos votar, sim. Vamos fazer de tudo para que seja o mais rápido possível. O Roger, como presidente da comissão de administração, já colocou para a gente já estar estudando. Então, assim, vamos votar o quanto antes. Não iremos, assim, de maneira nenhuma, correr dessa votação. Então, assim, as coisas que é feita, debaixo dos olhos de Deus, nada fica escondido. E você faz por merecer muitas das coisas que você faz. Em especial, quando você fez, tirando essas empresas pequenas, o valor de quase 200 mil reais por mês, onde que elas quase vieram à falência. Ou seja, se o executivo e a turma dele não entrassem no MEI, com certeza eles hoje não estariam trabalhando nas comunidades jurais. Então, está aí, daqui a uns dias iremos votar, não é, Roger? E se Deus quiser... Já vai ser notificada a empresa hoje? Já vai ser notificada para nós conseguirem, então, dar andamento no que tem que fazer. Então, infelizmente, aí, a cidade, ela... Infelizmente, assim, para algumas pessoas que ficam nos criticando, né, em redes sociais, falando que aqui não tem vereador, pode ter certeza. Em prol do povo, quem paga meu salário é o povo, eu tenho que dar satisfação para o povo. Então, as pessoas que falam, falem bem ou falem mal, falem de mim, que eu já fico satisfeito. Sr. Presidente, na terça-feira eu até fiz uma cobrança aqui do Felipe Soalheiro, da rua Antônio... Rua Olímpio Moreira, desculpa, rua Olímpio Moreira, do bairro Paraíso, com... Dona Quinta, com o bairro Paraíso, onde está precisando de um calçamento, não, são duas ruas ali. E na... Foi na quinta, não, foi na... Na terça-feira eu falei, ontem tive uma reunião com a Janete, inclusive, né, a Niva que está aqui, que mora no bairro Interlagos, coisas boas ali para a Avenida do Aço, estamos fazendo de tudo, do mesmo jeito que foi aberta ali a rua Jesus Jota, estamos fazendo de tudo também para tentar e fazer, abrir a Avenida do Aço. Então vai ser uma grande obra, uma grande conquista para aquela região, que o povo ali merece, as pessoas ali, é um trânsito muito pesado, todo mundo sabe disso, onde o pessoal vai para a UPA, enfim, toda a região sudeste só tem a ganhar, hoje temos lá, graças a Deus, alguns supermercados, temos a farmácia, temos de tudo, né, aqui no bairro Interlagos, então, só temos a ganhar, e a Janete me chamou, explicou direitinho o decorrer do que vai acontecer, então, com certeza, o mais breve possível, nós estaremos abrindo, então, a Avenida do Aço, e como outras ruas ali, que vamos fazer de tudo para poder fazer o asfaltamento. Senhor presidente, os agentes de saúde, é notório saber que, ai de nós, se nós não tivéssemos esses guerreiros que estão aqui hoje, não só eles, eu falo sempre da UPA, parece que eles não veem essas pessoas. É triste, senhor presidente, que todo mundo que viu, durante uma pandemia, poucos dias atrás, só que, infelizmente, a cabeça do ser humano, ela é mínima, pequenininha, ela esquece de tudo. Ela é capaz de lembrar o que comeu no café da manhã ou no almoço. É incapazes de fazer alguma coisa. E dá para se ver o tanto que essas pessoas que estão aqui, o tanto que eles desdobraram, o tanto que eles trabalharam, o tanto que eles trabalham. Você vê aí de baixo, pode estar chovendo, pode estar de sol, poeira, nas comunidades rurais, enfim, todos eles, você sempre vê um. Um talvez está de moto, um está de a pé, ali pela região ali, de Jauma Dutra, por exemplo, Virimestre, você encontra com os nas estradas, Amadeu Lacerda, aqui no Interlagos, região todo mundo conhece, sempre a gente vê uma carinha dessa andando. Então, senhor presidente, é muito vergonhoso estar aqui hoje falando esse tipo de coisa. São pessoas, até acredito eu, que tomaram a Deus, que a Janete, não vou falar dos outros, não vai adiantar, porque acredito que ela vai se sensibilizar, não é, Roger? Com essa situação, ela vai ter que voltar sim, voltar o contrato para essas pessoas, porque o concurso, daqui a uns dias vai fazer, mas vai ser agora dia 31, igualzinho o rapaz, o Flávio, o Flávio disse aqui, que o prazo parece que vem, agora dia 31 de julho, está muito próximo, estão ansiosos, ansiosos com razão, porque o pessoal trabalha, senhor presidente, eles, do dia, de noite, as pessoas chamando, você está num posto de saúde, você, eles vêem ali atendendo, você vai num bar, eles estão atendendo, faça chuva, faça sol, nesse frio danado, eles estão fazendo de tudo, vai nas casas visitar, enfim, são pessoas que merecem o nosso respeito. Então, a todos vocês que estão aqui, pode contar com esse vereador, apesar que o Roger já está à frente, os vereadores, não estou dizendo o Roger, porque ele já nos chamou na reunião, tem o Zé Braço, todos os vereadores aqui, sem deixar o nome de ninguém, mas, assim, pode ter certeza, vocês, que nós vamos desdobrar para fazer de tudo para ajudar vocês. Às vezes, falar, mas o Wilton, ou algum colega aqui, por ser oposição, não existe oposição, nós somos oposição das coisas, talvez, que não acontecem na cidade, mas, nesse caso, temos que ser juntos, melhorar o jeito, junto aí com a Janete, para poder tratar vocês, porque, de todo jeito, vocês fazem a diferença. Se não são vocês, se não é aquela UPA, ai de nós, da nossa cidade. Então, vocês têm meu apoio, o que depender desse vereador, pode ter certeza, que eu irei lutar junto com vocês. Muito obrigado, senhor presidente, pela atenção da palavra. Obrigado, vereador.